Pessoa lá na igreja, aquele senhor que toca o arrozinho com feijão, mas ele tá lá fazendo a parte dele com amor, mas tá fazendo, arte. Só que chega uma hora que a gente precisa da teoria, mas o que é? Teoria é bom, é ruim, como é que é? Tem que ser dosado, tudo dosado. E qual que é a dosagem, né? Como se diz, né? Qual que é a diferença do remédio e do veneno? É a dosagem. E se você estudar música, você tem que tocar bastante, tocar, 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 ouvir, sentir, arrepiar, dançar, bater no instrumento, fazer o instrumento falar. 80% de teoria de prática e 20% de teoria, porque a teoria começa a colocar as coisas organizadas para que você comece a enxergar diferente a música. Tem gente que inverte isso. Inverteu, meu amigo. Travou. Puxou o famoso freio de mão. Quer evoluir três anos em três meses? Uma das ferramentas é estudar 80, 20. 80% de prática, 20% de teoria. Não adianta mudar isso aí há muitos e muitos anos dando aula, né? Mais de 4 mil alunos, aquela parada toda, quem me acompanha já sabe. Quem me acompanha sabe e tem resultados. E você tendo isso aqui como arte vai te fazer o maior bem danado, tá bom? É uma coisa importante que eu ia falar. Se o seu Zé, aquele meu personagem, fica só na prática também, ele trava. Não é que ele trava. Ele vai evoluindo, mas vai evoluindo mais devagar. A teoria abriu campos, abre mentes, né? Pra você ir pro próximo estágio. E nesse próximo estágio, você passa de fase, subiu um degrau, você tem que estudar mais 80%. Com prazer, com alegria, tá? Tendo aquele gosto, aquele cara, aquela emoção de sentir a música. Tem que sentir a música. A música é tão mágica, né? Como a gente treina o olfato, treina a visão, treina a gustação, né? Pessoas que degustam o vinho. Eu tava vendo um estudo outro dia, né? Que eu mesmo não sabia nada sobre degustação de vinho. Falei, nossa, isso aí deve ser um estudo pesado. E nada mais, nada menos do que prática, né? E é outra coisa que quem sabe fala, né? Tem muitas pessoas que falam, gostar de um vinho é algo... É necessário uma bagagem de estudos, um conhecimento profundo, entender bastante sobre o assunto. E não. Um senhor, já até de idade, que é mestre na arte, ele ensina que basta você seguir quatro passos, entender a coloração. Estou fazendo essa analogia. Quando você olha pra cor do vinho, você vê se ele tá mais escuro, mais claro, pra saber se o vinho é novo, se é velho. Você vai conhecendo os traquejos e você aprende a sentir o aroma. E quando a gente toma vinho, a gente pega, põe o vinho no copo e pum, vira. E eles não, eles pegam, põem um pouquinho na boca, segura, sente, toma uma água, né? Pra limpar a pupila gustativas, né, Cláudio? Aí a gente sente os sabores, as frutas, a parte de acidez, se tem alguma coisa cítrica no meio, se o sabor é mais puxado pra não sei o quê. Ele fala que as sensações são particulares, mas é tudo treinamento. Muita gente sabe que eu falo pra mixar música de cabeça. O que é mixar na mente? Ouvir instrumento por instrumento. Quando você escuta uma música, você ouve tudo de uma vez. Para e começa a ouvir só o baixo, só o teclado, só o violão. Olha, eu vou ouvir agora só a guitarra. É como eles fazem no treinamento de degustação de... Tudo é treinável. Então a música não é nem sempre o que parece. Muitas pessoas entram numa escola de música, é sobrecarregada de teoria e lê, escreve, lê, escreve, faz exercício, não sei o quê, não sei o quê, e se decepciona. Cada pessoa entende, escuta e interpreta a música de uma forma absolutamente ou absurdamente diferente da outra. Só que tem uma coisa em comum. A gente pode ter o mesmo interesse parecido. Podemos gostar de pop, música pop, e sentir o balanço do pop, ter esse interesse do pop, do rock, sou roqueiro, rock, sou zera, e a gente curtir o rock and roll, colocar lá o nosso som e curtir juntos. Pessoas que ouvem música evangélica, ouvir a palavra, ouvir o solo da guitarra, do violão, moda de viola, sentar, o pessoal que gosta de um churrasquinho, senta e curte aquela música, ouvindo as músicas do sertão, quem viveu nessa época no sítio. Isso tudo é um conjunto de informações que as pessoas, cada uma absorve de um jeito, cada uma vai ter uma lembrança de um jeito. Mas a gente não pode esquecer que isso aqui é arte. Não existe um livro que tem todas essas informações, porque cada pessoa, cada tribo, cada gênero tem uma gama de sonoridade, uma gama de combinações de notas musicais, artísticas.